Olá seja muito bem vindo ou muito bem vindo ao meu canal se você é novo aqui meu nome é Raiza Félix, você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço livros, perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo vale muito a pena se inscrever aqui abaixo e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, certo? Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro pra vocês. Sem dúvida é um dos meus livros favoritos. Ganhei de presente da minha mãe. Mãe, tia, amo, adorei o livro. O livro é Confissões de um Ex-Libertário do Rodrigo Constantino. Eu já fiz resenha de um outro livro do Constantino aqui, o Esquerda Caviar, que eu vou deixar linkado no final desse vídeo. E eu comecei a ler faz pouco tempo Confissões de um Ex-Libertário, que é muito melhor do que o Esquerda Caviar, não que o Esquerda Caviar seja ruim de modo algum, mas esse livro aqui é simplesmente excelente, muito bom. Eu acho que o Constantino é um autor subvalorizado. Ele tem a capacidade de escrever sobre uma série de temas com profundidade e com uma linguagem acessível, que torna os diversos temas e a complexidade dos temas bem claros para o leitor. Eu acho que isso é uma característica que a gente não vê com tanta frequência em autores, principalmente em autores de livros sobre temas polêmicos ou sobre política. Então eu acho que o Constantino deveria ser mais valorizado nesse sentido. Nesse livro aqui, como o título já diz, ele vai falar de libertarianismo, ele se identificava como um libertário e agora ele se identifica como um liberal clássico. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Não sei o que é libertário, não sei o que é liberal clássico. Explica. É o seguinte, os libertários, eles desejam o fim do Estado. Eles veem o Estado como uma entidade nociva, uma entidade coercitiva e que não tem justificativa moral para existir. Muitas vezes você vai encontrar esses libertários se auto-identificando como anarcocapitalistas. Um exemplo que acho que nesse meio tempo é bastante famoso é o Rafael Lima do Ideias Radicais. Você pode ir lá no canal dele que explica direitinho o que é libertarianismo, assim você vai ter uma ideia melhor do que que é. E o liberal clássico, ele é alguém que deseja um Estado mínimo, mas ele reconhece a necessidade da existência de um Estado. Tanto o libertarianismo quanto o liberalismo clássico podem ser classificados na direita, mas tem essa diferença. E aqui nesse livro, o Constantino vai explicar por que ele deixou de ser um libertário e se transformou em um liberal clássico. Nisso, ele vai comentar uma série de temas, a imensa maioria muito polêmicos como aborto, eutanásia, ele vai falar de religião também. E a crítica principal que ele vai fazer aos libertários é que ele vai dizer que eles são muito dogmáticos. Ele vai dizer que o libertarianismo tem um quê de ideologia. E ele vai criticar a postura de muitos libertários de não se envolverem com a política. Ele vai dizer que muitos libertários, por acharem que o Estado é um instrumento de coerção, ou uma entidade que não tem razão de ser, eles vão se negar a participar desse processo democrático. O que o Constantino vai dizer deixa o caminho aberto para a esquerda. E ele vai dizer também que muitos libertários, eles têm uma tendência a, como eu posso dizer, a não fazer juízos de valores. Obviamente não são todos, e o Constantino deixa isso claro, mas ele vai dizer que muitas vezes nesse meio libertário existe um determinado pensamento, ah, se não houve coerção estatal, então vale tudo. Se a pessoa decidiu voluntariamente, então tá tudo certo. E o Constantino vai dizer que isso muitas vezes torna esses libertários idiotas úteis da esquerda. Ele vai argumentar que esses libertários, eles não se dão conta da guerra cultural que existem hoje em dia na sociedade ocidental. No livro dá para perceber, e o próprio Constantino admite isso, que ele se encontrou mais no meio conservador. E ele vai justificar o porquê através dos vários capítulos. E o que eu achei bem interessante, é que ele vai fazer uma distinção entre o livro mercado, enquanto uma posição econômica e uma sociedade de mercado. Que seria uma sociedade em que tudo pode ser comercializado e que as pessoas não fazem mais um juízo de valor. E ele vai entender isso como uma coisa muito negativa. Ele vai dizer que, embora o livro mercado seja bom, o livro mercado, ele vai estimular aquilo que dá dinheiro. Não necessariamente aquilo que faz um bem social. Mas, nisso, ele não está pedindo intervenção estatal. Ele está dizendo que as próprias pessoas é que não podem suspender o seu juízo de valor. E elas têm que mostrar ao mercado o que é bom, o que é socialmente produtivo e o que não é. E ele vai dizer que muitos libertários, eles se omitem nessa questão dos valores culturais. E ele vai trabalhar esse tema todo ao longo do livro. Eu vou mostrar para vocês alguns capítulos, para vocês terem uma ideia melhor. Por exemplo, ele vai falar de imigração, ele vai falar da banalização da vida humana, ele vai falar de socialismo. Ele vai fazer uma crítica bastante pertinente, a meu ver, da nossa sociedade. Do que ela se tornou, quais são os problemas, quais são os perigos, quais são os valores, quais deveriam ser os valores da nossa sociedade. Nesse sentido, é um livro parecido com os livros do Theodor Dalrymple, que, inclusive, o Constantino leu e cita em várias passagens do livro. É um livro, então, não apenas de crítica econômica, mas de crítica social, o que torna o livro muito mais interessante. São um pouco mais de 300 páginas. Como eu disse, por conta do estilo do Constantino, é uma leitura fácil. Você consegue entender o que ele está dizendo sem muito esforço. Ao mesmo tempo, não é uma leitura simples, porque você vai lendo e você tem que parar para refletir sobre o que ele está falando. Porque, embora muitas coisas sejam óbvias, em vários momentos ele tem umas sacadas, assim, que você tem que parar e pensar. É, realmente, por que ninguém mais está dizendo isso? Ou por que esse tema não é melhor trabalhado nos debates? Então, é um livro que eu recomendo a leitura para qualquer um que queira entender a nossa sociedade, de um modo geral. Para quem quer entender quais são as divergências dentro da direita. Para quem quer se familiarizar melhor com os sistemas libertários, liberal, direitista, conservador, progressista. Para mim, como eu disse, é um dos melhores livros sobre política que eu já li e resenhei nesse canal. Eu recomendo muitíssimo a leitura. Você pode começar lendo ele, ainda que você não tenha lido nenhum outro livro sobre política. Porque ele resume também, bastante bem, onde é que nós estamos em relação ao debate dessas várias questões. Certo? Ele é da editora Record. E é do ano de 2018, de 3 anos atrás, continua atualíssimo. Como eu disse, eu não posso recomendá-lo o suficiente. Eu adorei. Recomendo que todos leiam. Por mim, seria leitura obrigatória. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou, que eu quero muito saber. Comenta o que você concorda, o que você discorre. Se tem algum outro livro do Constantino que você prefira a esse. Ou se você conhece similares a esse livro. Me conta, que eu vou querer muito saber. Não esquece de dar o seu joinha ou o seu dislike no vídeo. De compartilhar, se você gostou, tá? E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? E agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo!